Aí mais um montadinho Agora vou ligar o radinho aqui pro cliente Um radinho velho aqui Original Ford Bora Ó o bichão aí ó Só a primeirinha Totozinho e macha É Vai estar na um radinho aqui pelos carimbais Vambora Fumaceiro que o velho pintou o escape Aí ó Fumaceiro que o velho pintou o escape Aí ó Tudo originalzinha E a senradinha aqui Vamos embora Macha E aí